Nesse olhar de cadeia produtiva, as iniciativas vão se aproximando independente do segmento que ela seja. Então a gente está aproximando indústria com serviço, com comércio. Então a ideia é que a gente possa desenvolver uma cadeia produtiva no segmento da saúde. Um pouco do que a gente já faz em alguns outros segmentos mais tradicionais atendidos pelo Sebrae, como principalmente alimentação e bebidas, é um segmento que o Sebrae já está há mais tempo e já desenvolve um olhar mais voltado para a cadeia. A gente às vezes tenta buscar mercado fora, sendo que a gente tem um mercado grande aqui para explorar também. Não que a gente não vá buscar o mercado fora, mas a gente tem que explorar melhor o mercado que a gente tem aqui dentro. Então essa aproximação, esse apoio que a gente vai ter com o sindicato vai nos facilitar o acesso. Algumas portas que a gente já tem abertas, mas a gente vai abrir mais algumas portas para agilizar e facilitar esse relacionamento com os hospitais. Então trazendo aqui para vocês rapidamente as fases de planejamento desse projeto. Então ele foi estruturado primeiramente com base em uma definição de estratégia do Sebrae, alinhados com o Sebrae Nacional e o Sebrae Rio Grande do Sul. Então a cadeia da saúde é uma cadeia priorizada no Sebrae Nacional e também aqui no Estado. Então com base nessa priorização, a gente realizou alguns estudos e resolveu ampliar a atuação do Sebrae da Saúde. Obrigado. 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 Obrigado.